Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2013. Estamos estudando nas revistas da CPAD o tema Elias e Eliseu. Um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos nesse trimestre como comentarista o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição do número 2, Elias o Tisbita. Temos aí como texto áureo, segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. E ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o Tisbita. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-zebub, Deus de Jecron. E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o Tisbita. Glória a Deus. Veja bem que aqui o rei Acasias havia caído, se machucado, estava doente. Já era depois da morte de Acabe. E ele manda consultar Baal-zebub, o Deus de Jecron, já seguindo os passos do seu pai. Na idolatria, ao invés de consultar o Deus verdadeiro, estava mandando consultar então um Deus falso. Mas a palavra do Senhor veio então a Elias e Elias se encontra aos mensageiros que estavam indo ao Deus Baal-zebub. E então Elias diz para eles, não há Deus em Israel para vocês consultarem? Por que consultar um Deus falso? E ele diz, por causa disso então, pode dizer ao rei que ele vai morrer. E eles voltaram e disseram ao rei. E então o rei pergunta, quem disse isso para vocês? Como é que era a aparência dele? Então eles dão a descrição do vestuário, do tipo de pessoa que falou com eles. E então ele identifica, olha, esse é Elias o Tisbita. Estão falando aí do profeta Elias, que era já bastante conhecido. Profeta conhecido em todo Israel, não só na parte norte, era conhecido também na parte sul. Mas dedicou-se quase que exclusivamente a profetizar então, principalmente para Acabe, o rei de Israel, e para Jezabel, sua esposa. E ele se dedicou também a uma escola de profetas, pelo que nós podemos deduzir da palavra do Senhor. Então ele seria ali como um professor naquela escola de profetas. E nós vamos ver aqui então, que Elias era conhecido, não só por ser profeta, mas também através da sua maneira de se vestir. Muitas vezes o crente, em meio à sociedade que ele vive, ele é conhecido pela sua maneira também de se vestir. Às vezes nós não nos damos assim tanta importância à maneira de se vestir. Hoje já está assim muito mudada a igreja, Mas o crente, ele deve ser identificado também pela sua maneira de se vestir. Uma maneira santa, não precisa ser uma coisa assim tão diferente da sociedade, não precisa ser extravagante, mas o crente deve ser conhecido como aquele que se veste decentemente. Como aquele que usa uma roupa apropriada para o servo de Deus. Alguém que pode entrar em qualquer lugar. Ele dava esse exemplo de uma maneira de se vestir da época dele, da localidade que ele vivia, do trabalho que ele fazia. Então ele era um profeta, representava uma escola de profetas e tinha alunos, tinha pessoas que precisavam de ter ali um espelho, de ter alguém como um exemplo para eles. Então Elias era um homem bem identificado no seu tempo, na sua sociedade, no tempo em que ele vivia. Todos conheciam que Elias era realmente um profeta, era um homem de Deus. A nossa verdade prática diz aí, a vida de Elias é uma história de fé e coragem. Ela revela como Deus soberanamente escolhe pessoas simples para torná-las gigantes espirituais. Então Elias é um exemplo de fé e coragem e um exemplo de uma pessoa que sai de um lugarejo, um lugar como Tisbe, um lugar distante, um lugar afastado, quase que não conhecido, quase que nunca citado na Bíblia. Na nossa Bíblia, somente aqui nós vamos ver essa citação. Na Bíblia católica apostólica romana, tem lá uma citação também. E fora disso, não vemos na Bíblia outra citação dessa cidade, ou desse lugar aí chamado Tisbe, que ficava aí em Gileade. Mas o importante é saber que Elias se destacou em sua época, mesmo sendo deste lugar. E ele se tornou uma pessoa muito conhecida, muito famosa, não que ele buscasse isso, mas porque ele foi capaz de enfrentar o pecado, de combater o pecado, de enxergar o pecado que estava ocorrendo em sua nação e foi capaz de combater, foi capaz de dar a sua vida, entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus para ser usado por Deus para combater esse pecado. E era uma época em que Satanás estava usando de todas as suas forças. Satanás estava se dedicando totalmente a acabar com o culto a Deus, a tornar o povo escolhido, separado por Deus, para que desse povo nascesse Jesus, Satanás estava trabalhando para que esse povo abandonasse a fé em Deus, abandonasse completamente o culto a Deus. E começasse então a adorar e a se dedicarem ao Deus Baral e a vários outros deuses que existiam ali, naquela região. Então Deus escolhe pessoas e às vezes são pessoas bem simples, pessoas bem humildes, pessoas que não são nada conhecidas de lugares nada conhecidos e nós cremos que Deus, nessa última hora da igreja na Terra, vai continuar fazendo isso, vai usar muito pessoas de igrejas pequenas, de lugares distantes, pessoas que não são conhecidas, lugares até desprezados pela sociedade, muitas vezes pessoas que não têm condições financeiras, porque hoje existe um meio, a mídia, principalmente a internet, que é gratuita e qualquer pessoa pode usar e o custo é muito baixo. Então Deus vai começar a usar cada dia mais e já está usando. Basta ver hoje nós quantas pessoas estão aí colocando seus estudos bíblicos na internet, seus vídeos, a EBD, a própria EBD, que quando começamos a trazer esses vídeos, quando iniciamos esse trabalho de vídeo de Escola Bíblica Dominical, não havia ninguém fazendo esse trabalho. Hoje, graças a Deus, quantas pessoas, a gente vê quantos vídeos, quantos ensinos maravilhosos, quantos professores bem preparados, que estudam realmente a lição e tentam de toda maneira ajudar as outras pessoas, esclarecendo os pontos difíceis da lição. E nós temos hoje uma fartura, uma abundância muito grande. qualquer professor de Escola Bíblica Dominical pode acessar aí tantos vídeos gratuitos, tantos estudos gratuitos pela internet e aprender realmente a lição e poder levar o seu aluno a um ensino realmente importante e bem dado. Então, graças a Deus, como Deus tem nos abençoado aqui no Brasil e muito diferente de outras nações que não têm esse acesso tão fácil assim ao estudo da Palavra de Deus. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você também é convidado a fazer parte desse trabalho. Coloque o seu trabalho, disponha aí algum tempo para estudar a Palavra de Deus. Coloque também os seus estudos, os seus ensinos, os seus vídeos. Coloque na internet, disponibilize para aqueles que não têm acesso a livros, não têm acesso a um bom estudo da Palavra de Deus. Então, você faça isso também. Seja usado por Deus e tenha coragem de falar a verdade, de expor realmente a Palavra de Deus, como ela é, sem temer as pessoas, sem se preocupar com cargos, com posição social, sem se preocupar com dinheiro. Então, faça a obra de Deus, dedique-se, entregue realmente a sua vida a Deus para que Ele possa te usar grandissimamente, poderosamente. Mas lembre-se também de se colocar nas mãos de Deus, se entregar realmente a Deus para que seja usado por Deus, para fazer, não só ensinar a Palavra de Deus, mas para praticar a Palavra de Deus e também para ministrar as maravilhas de Deus, os milagres de Deus às pessoas. A escola bíblica dominical deve se espelhar nessa escola de profetas da qual Elias fazia parte e parece que era um líder dessa classe. Porque os profetas todos andavam atrás de Elias. Pode ver que quando Elias chama Eliseu, os profetas estão todos ali olhando onde eles vão, os profetas estão atrás olhando. Elias era uma autoridade dos profetas, era conhecido e pelo que nós deduzimos, era ali o principal professor dessa escola de profetas e um exemplo de coragem e de fé para todos aqueles alunos. Então, você, professor da escola bíblica dominical, seja também um exemplo para todos os seus alunos, para toda a igreja. um exemplo não só de alguém que explica a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que busca conhecimento, mas também alguém que exerce a sua fé ministrando cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação, alguém que está fazendo a obra de Deus e tendo resultados nessa obra de Deus, ajudando as pessoas. Então, vamos aprender com essa escola de profetas. É muito importante você estudar sobre essa escola de profetas, porque daí saíram grandes homens de Deus e pessoas que Deus usou tremendamente. Então, nós vamos ver o exemplo principal aí, Elias, o profeta. Então, lembre-se, Deus usa homens que não se misturam, nem seguem os padrões do mundo. Então, você não se misture com o pecado, não se misture com pessoas que andam aí na prática do pecado. Evite participar dos pecados alheios, concordar com os pecados alheios, combate o pecado onde quer que ele esteja. Seja um instrumento de Deus no combate ao pecado. Então, Elias, nós podemos deduzir aí, estudando a vida de Elias, que ele era um professor dessa escola de profetas, mas um professor diferente dos dias de hoje. Os professores hoje apenas se dedicam a estudar a palavra de Deus, usando aí livros, internet, revista da escola e outros materiais, mas tudo a parte teórica. Nós vamos ver que Elias possuía a parte teórica, que quando ele vai ao Raí, ele até cita Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, conhecia a palavra de Deus, conhecia a aliança de Deus com o seu povo, conhecia a palavra de Deus. Mas, Elias era um homem que se colocava à disposição de Deus para orar, para jejuar, para buscar a face do Senhor, a intimidade com o Senhor e ser tremendamente usado por Deus com os milagres, com a poderosa ação do Espírito Santo. Então, os nossos professores precisam se dedicar a essa parte também. Então, eles estão se dedicando à parte teórica, mas estão esquecendo a parte prática do cristianismo. Nós vamos ver Pedro, João, Tiago, vamos ver Paulo, Barnabé, Timóteo, Tito, todos esses homens eram homens que estudavam a palavra de Deus, mas que também colocavam em prática a sua fé. Eram homens que eram usados por Deus poderosamente. vamos ver, vamos ver, E aí